Abigail Silva dos Santos, de 28 anos, e Romilson de Moraes, 42 anos, foram presos nesta sexta-feira. Com eles, os policiais civis do Genarque, grupo de repressão a narcóticos, apreenderam uma porção de crack, dinheiro e um celular roubado. Os dois já vinham sendo investigados por tráfico de drogas, mas suas prisões ocorreram no momento em que cometiam outro tipo de crime que também já estava sendo investigado pelos policiais do Genarque. Abigail e Romilson foram presos quando extorquiam uma vítima de roubo de celular ocorrido na quarta-feira, dia 11. Eles exigiram 50 reais. Ao receberem o dinheiro, receberam também as algemas e vieram parar aqui, na sede do Genarque, que fica no complexo de delegacias da Polícia Civil. O entorpecente e parte do dinheiro foram apreendidos na posse de Romilson. Já a outra parte do montante apreendido e o aparelho de celular estavam com Abigail. Estas imagens, gravadas pela Polícia Civil durante as investigações, mostram Romilson praticando o crime de tráfico de drogas nas imediações da Praça Professor Maromba, região conhecida como Baixada, bastante frequentada por usuários de droga. Eles cometem esses tipos de crimes para manter o vício das drogas, conforme conta o delegado, Dr. Marcos Rogério Guerini, titular do Genarque, ao esclarecer todos os detalhes das investigações, bem como o flagrante resultante das duas prisões. Olha, há diversos dias o Genarque está investigando o tráfico de drogas aqui na região da Baixada. Trata-se de um local em que há uma grande circulação de usuários de drogas. Então, nos últimos dias foram feitas diversas imagens de algumas pessoas vendendo entorpecentes, foram feitas algumas prisões em flagrantes de usuários que estavam portando drogas. Então, hoje, nós nos deparamos, além desses fatos, com uma outra situação. Além de venderem drogas, eles estavam extorquindo uma vítima de roubo de celular que houve essa semana. Então, nós identificamos, conseguimos fazer o acompanhamento, o monitoramento, e no momento exato em que um deles recebeu o dinheiro da vítima, para que pudesse devolver o celular dela, nós efetuamos a prisão dele. O Abigail estava com o dinheiro da vítima. Por outro lado, a alguns metros, o Romilson estava com o celular da vítima, estava com o crack e também com o dinheiro. Então, somando esses fatos com o que a investigação já tinha apurado, com as imagens que nós já tínhamos levantado, foi possível autuar os dois em situação de flagrante, tanto pelo crime de tráfico de drogas, como também pelo crime de receptação. Quanto à receptação pelo celular, eles negam ter sido os autores do roubo? A autoria do roubo não foi atribuída a eles. Existem imagens e eles foram descartados da autoria. Todavia, eles tinham pleno conhecimento de que o celular era de origem ilícita, tanto que mantiveram contato com a vítima e pediram dinheiro para devolver o celular para ela. Então, em razão disso, ficou muito bem configurado o crime de receptação. É possível que eles tenham receptado esse celular em troca de droga? Pelas circunstâncias e pelas investigações, nós temos praticamente certeza de que esse celular foi trocado por drogas. E agora, principalmente frente à imagem que a gente vê aí do Romilson cometendo a traficância, delegado? Não tem escapatória, cadeia mesmo? Ele vai ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, que prevê uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Também o crime de receptação, que prevê mais uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Nas imagens, é possível notar que ele, a todo instante, está atento. Tanto que, no final da operação da venda, ele percebe alguma coisa estranha e se afasta de maneira muito rápida. Ou seja, é uma situação muito difícil para a polícia. Mas hoje, graças à insistência e ao empenho de toda a equipe, foi possível tirar mais esses dois elementos da rua. Eles não são traficantes grandes. Na verdade, eles são usuários de drogas. Mas que, para sustentar o vício, eles praticam furtos, praticam roubos, receptação e também o tráfico. Porque eles fazem a intermediação da venda de drogas, em troca de uma pequena quantia de drogas para consumirem. Então, nós não vamos tratá-los como meros usuários, não. Aqui na Polícia Civil, eles estão sendo tratados como criminosos. Após a labratura do flagrante, Abigail, autuado pela receptação, e Romilson, por tráfico e receptação, foram encaminhados ao presídio. O celular, após ser periciado, será restituído à vítima.